Música Vamos lá cheio, vamos ver mais um Fala Terracios E quem está do meu lado? O Jeff! Então hoje é dia de coleção Vagalume E vamos ver qual o livro que veio hoje Será um livro bom? Será um livro chato? Será um livro que emociona? Será um livro que dá pra dar risada ou é pra chorar? Qual o livro de hoje? Hoje nós vamos falar de um livro chamado Nas Ondas do Surf De Edith Modesto Gente, assim Vou respirar um pouquinho porque assim Se você começar a ler esse livro aqui Nos primeiros Dez capítulos, quinze capítulos O que acontece? Parece que tem duas histórias Que contam uma parte do pessoal Do surf Depois conta uma parte do negócio de tráfico Então assim, se você começar a ler E não ter persistente Até o final você desiste de ler da metade Porque parece que são duas histórias Não acontece muita coisa O resumo é assim São três garotas Que é a Daniela Que é a Lúcia E a Helena Elas fazem parte de uma equipe de surf De surf não De body birds Body birds É Body birds E aí tem os meninos também que fazem a parte da equipe Então o que acontece? Eles tem que disputar o campeonato paulista O campeonato brasileiro E quando aparecerem e ganharem Eles vão para a Califórnia Só que tem tipo uma racha Entre a equipe do surf E a equipe do body birds Essa é uma história Aí Incluindo outra história Fala de Alberto Porque assim Na verdade o Alberto É o treinador deles Da equipe De body birds Só que no começo Não fala que é Alberto Fala que é um tal de Joy Porque ele Aí fala um negócio de um boliviano Não entende nada Assim Ficou meio confuso Boliviano Que é um negócio de tráfico de droga Não sei o que Resumindo Na verdade o Alberto Que é o técnico das equipes de body birds Ele na verdade é o traficante Quer dizer Não é que ele é traficante Ele traficava no passado Aí ele se recuperou Só que entrou na máfia E a máfia vai atrás dele Que ele quer que leve Dois quilos de cocaína Para os Estados Unidos Califórnia Se ele não faz isso Ele acaba Morto E o que a ideia dele tem Ele tem a ideia De colocar dentro das pranchas A cocaína Só que As pranchas As pranchas As pranchas É isso É o livro tão assim Que é meio confuso Só que daí Aí tem a Suzy Que a Suzy faz parte também Do tráfico Aí ela começa a gostar dele Porque no começo Ela tenta impedir ele De levar a droga É meio confuso Tipo assim Ele tem que levar Mas a Suzy Que é de outra Como fala Outra facção Tenta impedir ele De levar Para ter uma briga Uma confusão total Só que ela começa A se apaixonar Se apaixona por ele Evita Vai Entrega Acho que falei No livro todo Entrega para a polícia A droga E é isso gente E afinal Eles vão lá Ganham o campeonato de tráfico? Não Não ganham Aqui no Brasil eles ganham Chega na Califórnia Eles não ganham Ai que triste É um livro assim Que fala mais da juventude De drogas Mas não é um livro Empolgante não Gente Bom Eu não recomendo Quer dizer Recomendo para ler Se você começar a ler no começo E ver essas duas histórias Vai querer ler no começo Não vai começar a ler no fim É isso gente Esse livro é isso É isso gente Bom É cada um vê Tem gente que de repente Pode gostar do livro Tem gente que pode não gostar também Depende das histórias É mas tem que ler inteiro Porque se você Como eu falei Se você ler Até na metade Você vai desistir Porque vai ter duas histórias No começo Lá no final Você vai descobrir Que é uma história só Que é tipo assim Viver no passado E futuro Ah deu para entender Então é isso gente Então aí nós temos as críticas Realistas E verdadeiras Do Jeff Ele não mente Quando ele gosta Ele gosta Quando ele não gosta Ele mete o pau É isso gente Até o próximo Falaterráquios Deixe seu like Deixe seu comentário Não esqueça Os piranderos Nas quartas E as sextas Sábados aliás E o que mais E voltamos em qualquer momento Com mais o que Falaterráquios